O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas não é muito fácil Por tudo que eu quero fazer Não importa onde ou onde É por que eu tenho que ir para o É isso, é isso, é isso É isso É isso Tudo que eu tenho feito Tudo que eu nunca fiz Um lugar que eu nunca fiz Um lugar que eu não fui Tudo que eu vou fazer É isso É isso Passem Por que eu morrís O que você me faz I don't know about this Father, you fought me Cause I didn't care And I still don't understand So I'm back On my mind Forever with a sense of shame I've always been the one to blame For everything I have all to do No matter where or where or who That's one thing in common too It's a, it's a, it's a It's a sin It's a sin Everything I've ever done Everything I ever do Every place I've ever been Everywhere I'm going to It's a sin It's a sin It's a sin It's a sin Bend, wall, 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 wall There's my fucking room Bed s*** Bed, bed s*** Bed, 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 bed You ever've been the one Eve, the best Lo hemos do Five 下 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto